De volta no Bom Dito Vale, 11h40, Notícias e Informações, entrevista do dia. Educadora, 90,3 FM, Notícias. Trazendo Notícias e Informações, manhã de sexta-feira, hoje 14 de abril de 2023, como já anunciado, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Educadora, hoje a presença do deputado estadual, o Napoleão Bernardes, ele que é advogado, professor universitário, também já foi locutor de rádio, né? Nos visita hoje aqui, passando pela nossa região, disseram que eu tenho que dar uma passadinha na Educadora também. Deputado, mais uma vez, muito bom dia, é um prazer te receber aqui nos estúdios da Rádio Educadora, hoje junto com a presença da ex-prefeita Valkyria, lá de Santa Terezinha, nos visitando também aqui. Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, é muito bom estar aqui ao lado da nossa querida prefeita, sempre prefeito Valkyria, de Santa Terezinha, poder estar em Itaió, rever gente amiga aqui do Alto Vale e, claro, sempre passando pelo Alto Vale, a passagem pela Educadora é fundamental. Obrigado pela oportunidade, ótima sexta-feira para todos. Que bacana, né? Deputado, sinto-se em casa, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui nos nossos estúdios. A sua visita hoje, deputado, é algo muito importante, né? Como você já comentamos, conversamos aqui, já esteve por Brusque, por Lages, hoje Rio do Sul, mas tem uma paradinha em Itaió, tem algo muito importante, né? Que é referente à Unidave, sobre um novo fórum de defesa das universidades comunitárias. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais para nós o que é esse tema e essa importante ação que o senhor vem desenvolvendo aqui na nossa região. Em primeiro lugar, é importante deixar bem claro o que é uma universidade comunitária. E um grande exemplo está aqui, a Unidave. O quanto o Alto Vale catarinense se desenvolveu a partir da Unidave? O que seria do Alto Vale se não tivesse a Unidave por aqui? O que seria da região de Blumenau se não tivesse a FURB lá? O que seria da região de Lages se não tivesse a Uniplac? E assim por diante. Essas são as chamadas universidades comunitárias, que não têm fins lucrativos. Elas não visam lucro. Todo o resultado delas é reinvestido na própria comunidade. E como o compromisso delas é com o desenvolvimento regional, elas têm educação de excelência, a qualidade do ensino é muito boa, mas elas também investem em pesquisa. Pesquisa significa dar mais valor agregado para o setor produtivo, dar mais produtividade para as empresas, para o agronegócio. Mas acima de tudo, elas têm um compromisso com a chamada extensão. Extensão na prática quer dizer o quê? Atendimento gratuito para a população nas áreas de saúde, nas áreas jurídicas, da psicologia, da veterinária. Então essas universidades comunitárias têm esse aspecto muito importante. E o que é importante relembrar? Há 50, 60 anos, só existia uma única universidade em Santa Catarina. Só a Universidade Federal que ficava lá em Florianópolis. Então alguém aqui de Itaió, de Ituporanga, alguém do Alto Vale Catarinense, que pensasse em fazer uma faculdade, só ia ter essa chance se fosse morar fora, lá em Florianópolis. E as comunitárias trouxeram essa oportunidade para as regiões catarinenses, como foi o caso aqui na Unidave, no Alto Vale do Itajaí. E, portanto, elas têm essa importância. O nosso fórum parlamentar vai durar durante todo o nosso mandato. E o objetivo é, ao longo de todo o nosso mandato, contribuir para que mais e mais catarinenses tenham essa oportunidade de realizar os seus sonhos através da chance do ensino superior. Bacana. Deputado, também a gente sabe que é uma expectativa até mesmo em sua, né? Sobre um programa que teria a faculdade gratuita. Como é que o senhor avalia esse projeto? É uma bandeira do governador Jorginho Mello, que foi muito ousado em apresentar essa proposta. Mas eu tenho a convicção que se a gente teve uma revolução no desenvolvimento de Santa Catarina lá atrás, quando se trouxe as universidades para as nossas regiões, como foi o caso da Unidave aqui no Alto Vale, como foi o caso da FURB em Blumenau e assim por diante, Santa Catarina pode passar por uma segunda revolução com esse projeto da faculdade gratuita para aquelas pessoas que mais precisam. O desafio lá atrás era trazer a chance da universidade para perto de onde as pessoas moravam. Agora, o segundo desafio, e a faculdade gratuita vai ser essa segunda revolução de transformação do Estado, vai ser para aquelas pessoas que mais precisam o direito de sonhar com a faculdade, porque hoje muita gente deixa de sonhar porque não sabe se vai ter a condição de pagar ali na frente. Então, a ideia da faculdade gratuita é para que aquelas pessoas que mais precisam possam ter o direito a sonhar a realizar o seu curso superior. Então, o nosso projeto deste Fórum Parlamentar é estar atento a esse ponto para que o quanto antes esse projeto de lei venha para a Assembleia Legislativa, para ir chegando na Assembleia Legislativa a gente possa aprovar isso e oportunizar a mais catarinenses o direito a sonhar e realizar os seus sonhos através do ingresso de uma faculdade no ensino superior. Qual é, deputado, a sua avaliação, por exemplo, de ter uma universidade no município de Itaió? Quais são as vantagens para o município e região? É fundamental, porque muitas pessoas podem transformar as suas vidas. Na medida em que a gente tem o ensino superior próximo, mais sonhos são realizados, as pessoas têm mais condição de prosperidade, se geram mais oportunidades, novos negócios surgem. Então, mais e mais pessoas têm mais e mais oportunidade de melhorar de vida através da oportunidade da faculdade. Então, quanto ela mais próxima for e mais chance a pessoa tiver de acessar, com certeza mais desenvolvimento acontece na nossa região. Deputado, uma bandeira sua também, que o senhor defende muito, é a educação, até por ser um professor universitário, não é mesmo? Exato. Eu tive essa oportunidade, né, de ao longo da vida trabalhar na área da educação e, portanto, testemunhar o quanto que a educação transforma a vida das pessoas, muda a vida das pessoas. Então, a gente está aqui para, na Assembleia Legislativa, somar e fazer diferença, mas ser um deputado próximo, estar junto das pessoas, junto da comunidade. Estou aqui ao lado, por exemplo, da ex-prefeita Valquíria, de Santa Terezinha, a gente tem percorrido junto o Alto Vale, agora vamos almoçar aqui em Tayó, com lideranças, com vereadores de várias cidades, de várias áreas aqui do nosso querido Alto Vale. Em Rio do Sul faremos a mesma coisa, se colocando à disposição, porque, afinal, somos deputados do Vale, para somar pelo nosso grande vale, que nasce aqui no Alto Vale Catarinense. Que bacana. Deputado, a gente sabe que a sua vinda, a sua visita aqui hoje, é para falar, basicamente, sobre esse fórum em defesa das universidades comunitárias. Mas, não podemos deixar de falar um assunto que foi notícia a nível do Brasil, uma notícia que, infelizmente, Blumenau, a gente sabe que vem se destacando muito na cultura, no crescimento, mas, infelizmente, foi destaque num assunto muito triste, que foi um massacre naquela creche, naquelas crianças. E o senhor também, a gente percebe nas suas redes sociais, que acabou sofrendo muito, tendo aí, se abalou muito com essa notícia. O que Blumenau espera, pode esperar o deputado aí, quando se fala, então, até mesmo na segurança do município? Ele foi o dia mais triste da minha vida pública e, com certeza, da vida pública de todos nós que estamos envolvidos com essa atividade. Estava naquele dia em Blumenau, em loco, acompanhando aquele drama e, obviamente, propondo, de modo muito assertivo, encaminhamentos. Participei de todos os momentos do comitê de crise que foi instalado em Blumenau. O governo do estado foi pronto, firme. Todas as forças do estado estavam lá, prestando apoio, solidariedade e dando retaguarda sobre a liderança do governador Jorginho Melo. Prefeito Mário, da mesma forma, liderando a força do município para dar retaguarda, suporte, apoio, naquele momento tão difícil da vida direta e indireta de toda a cidade, porque todo mundo sofreu muito e aquilo consternou, na verdade, a todos nós. No âmbito da Assembleia Legislativa, estamos fazendo uma força-tarefa, uma concentração de todos os projetos de lei que venham ao encontro de mais segurança nas áreas públicas e também nas escolas e também nos centros de educação infantil. Esse é um tema que não tem uma única solução, não existe uma solução fácil para problemas complexos. Isso vai desde policiamento, de rondas, de prevenção, desde o combate às drogas, o combate ao bullying, a questão da saúde mental, que tem, infelizmente, afetado tantas pessoas nessa sociedade moderna. Então, não existe uma única solução, não dá para ser simplista em relação a uma pronta resposta acabada que vá dar conta disso, que é um problema do Brasil e um problema do mundo. Haja vista que situações dramáticas como essa, infelizmente, acabam se replicando em vários lugares do mundo e nenhum lugar do mundo tem uma resposta definitiva para isso. Há uma série de frentes que têm que ser atacadas no curto, médio e longo prazo e a Assembleia Legislativa têm feito esse debate sério. O governador fez uma medida mais imediata, no sentido de buscar o policiamento para as escolas estaduais. Nós, na Assembleia, estamos viabilizando uma possibilidade de convênio entre municípios e a Polícia Militar para que policiais da reserva possam ser alocados para esse tipo de situação, dando flexibilidade para os municípios poderem fazer essa ação. Então, tem uma série de ações em curso, mas é importante também não tapar o sol com a peneira. Não é do dia para a noite com uma única solução isolada que vai se dar conta do recado. São medidas de curto, médio e longo prazo. É um drama que a sociedade tem vivido que é esse drama das drogas por um lado, da saúde mental por outro. Então, é preciso, claro, ter ronda, ter policiamento, ter mais efetivo, ter situações que inibam de algum modo, possam coibir de algum modo, mas muito do enfrentamento do bullying, muito do enfrentamento dessa questão das drogas e do cuidado à saúde mental das pessoas. Deputado, falando até mesmo do prefeito Mário, o senhor que foi vice dele, a gente percebeu uma resposta muito rápida. Esse é o verdadeiro Mário, muito preocupado com a população. Ele teve a oportunidade de ser meu vice-prefeito, eu fui prefeito com ele sendo meu vice e depois assumiu a prefeitura de Blumenau na minha saída e eu tenho muito orgulho de hoje ter o nosso então vice-prefeito como prefeito reeleito da cidade de Blumenau. A vice-prefeita da cidade foi a nossa secretária de saúde do primeiro ao último dia, então eu tenho muito orgulho disso. e ele que é aqui do Alto Vale, o prefeito Mário é muito proativo e liderou de modo muito firme esse enfrentamento dessa questão tão difícil que Blumenau passou e tem feito um trabalho muito importante em favor de Blumenau. Deputado, com a sua vinda aqui eu peço autorização para falar de vários assuntos e a gente sabe que a gente fica feliz com a sua presença aqui, teremos um assunto específico que seria nas universidades, mas a gente percebe que como conversávamos em off aqui o senhor é um deputado diferenciado, pode dizer assim, não é o deputado de gabinete, é o de estrada, está correndo aí nossa região toda, esse é o verdadeiro papel do deputado, ir ver a realidade da população ou deputado? Eu tenho uma convicção, é ouvindo e estando próximo, testemunhando, estando em loco é que a gente tem as melhores respostas e encontra as melhores soluções. Estar em Florianópolis é importante, porque lá que a gente dá conta do recado, lá que a gente faz a defesa, lá que a gente apresenta os projetos de lei, defende uma tese, busca abrir uma porta do governo do estado, mas o deputado é um representante, para representar bem, a gente tem que estar junto de quem a gente representa, que é a nossa comunidade. Eu tenho uma amizade muito grande também com o deputado Oscar, que é aqui da nossa região, quero até mandar um abraço muito carinhoso para ele, ele passou por um momento difícil recentemente, o passamento aí do seu sogro e o deputado Oscar é de estrada como a gente é de estrada, e isso é importante, porque assim a gente vai ouvindo as demandas, vai sentindo a necessidade das pessoas e vai conseguindo lá na Assembleia Legislativa dar conta do recado para somar e fazer a diferença. Deputado, a gente sabe que o trabalho do deputado é no estado todo e para isso vocês trabalham com um time, um time aí muito bem seleto, escolhido e nossa região aqui a gente percebe que o senhor é agraciado com a parceria da ex-prefeita Valquíria, né? As pessoas como a ex-prefeita Valquíria colaboram muito no trabalho do deputado, né? e trazem respostas prontas e imediatas para a população. Eu tenho muito orgulho de poder caminhar ao lado da nossa querida ex-prefeita Valquíria, que é uma pessoa muito aguerrida, lutadora, tem uma história de vida muito bonita, fez um trabalho importante no município de Santa Terezinha, faz um trabalho muito importante por todo o nosso Alto Vale e está aqui representando o nosso mandato no dia a dia, buscando as reivindicações para que a gente lá em Floripa possa dar conta do recado e trazer soluções aqui também para o nosso Alto Vale. Deputado, quem acompanha o senhor nas redes sociais pôde ver aí um pronunciamento do senhor falando um pouquinho mais das obras inacabadas do Estado, né? Fala um pouquinho da sua opinião do momento. Eu tenho uma convicção, Santa Catarina não pode se tornar o maior canteiro de obras inacabadas do Brasil. Muitas obras foram iniciadas e obra que começou tem que continuar. Eu tenho essa convicção, tenho defendido isso junto ao governo, no primeiro momento com o secretário Cleverson, que é o secretário da Fazenda, e depois que foi nomeado com o secretário GR da Infraestrutura, nosso colega deputado estadual aqui da nossa região, é aqui do Alto Vale e é um lutador também pelas questões do nosso Alto Vale. Lá atrás, no governo Moisés, foram assinados muitos convênios e muitas parcerias com os municípios. É o que mais ou menos se chamava do tal do Plano Mil, para facilitar o entendimento. O Plano Mil, na verdade, era um conjunto de convênios e de transferências que foram assinadas, foram celebradas entre o Estado e o município. O que eu defendo? Todo novo governo, todo novo governo, é óbvio que tem direito de rever aquilo que era promessa de outros e aquilo que não iniciou. Aquilo que não está iniciado é uma coisa e cada um responde pelas suas promessas. Agora, obra que já iniciou, obra que já está em andamento, obra que já teve um desembolso, isso é assunto virada, página virada. Tem que ter continuidade, tem que ser entregue à população, até por respeito ao dinheiro público. Pouco importa o CPF da pessoa física que assinou um convênio, do governante. O que tem por trás é o CNPJ da pessoa jurídica do Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina tem que ser sério, responsável e dar conta daquilo que se comprometeu e daquilo que assumiu. Então, na minha visão, aquilo que não está iniciado ainda é direito de um novo governo rever tudo justo, tudo natural. Agora, daquilo que está iniciado, daquilo que já começou, daquilo que o Estado já desembolsou, alguma parcela, isso tem que continuar, tem que tocar ficha, tem que ser entregue o quanto antes para a comunidade, até por respeito ao dinheiro público, mas acima de tudo por respeito às pessoas. Deputado, falávamos antes da segurança pública, a gente sabe que a segurança, infelizmente, existe uma defasagem no número de profissionais, por exemplo, na segurança pública que seriam os policiais. E também existe essa falta de profissionais até mesmo nos bombeiros e uma bandeira que o senhor defendia muito era sobre os bombeiros comunitários, deputado. Os bombeiros voluntários estão espalhados por Santa Catarina, mais de 50 cidades catarinenses são atendidas por bombeiros voluntários, é o caso aqui do Alto Vale, em muitas das suas cidades. Eu sempre imagino e digo o seguinte, o que seria de Santa Catarina, o que seria de tantas cidades catarinenses se do dia para a noite tirasse o bombeiro voluntário? Não dá para deixar as cidades desassistidas, não dá para deixar a população desassistida. O bombeiro voluntário atua com profissionalismo, atua com eficiência, inclusive em um excelente custo-benefício. É uma atividade que só tem vantagem, que só tem vantagem. E aí no fim do ano passado, por uma barbaridade que não tem nem explicação nem justificativa, a Câmara dos Deputados, e eu tenho certeza que a maioria dos deputados acabou votando até de gaiato, entrou de boa fé nessa história, porque era um projeto importante, mas botaram duas emendas sacanas e aí acabou sendo aprovado na íntegra. E aí tem duas emendas numa lei que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora está no Senado, que na prática proíbe o funcionamento de bombeiros que não sejam militares, ou seja, acabaria em Santa Catarina com os bombeiros voluntários, uma instituição que em algumas cidades catarinenses tem mais de 100 anos e que protege uma importante parcela da população catarinense. Então, é inimaginável, um quarto dos municípios catarinenses, um quarto dos municípios catarinenses são atendidos pelos bombeiros voluntários. Imagina deixar um quarto das cidades catarinenses desassistidas do dia para a noite. Os bombeiros voluntários têm um contingente de 5 mil pessoas. Como é que vão abrir mão de 5 mil profissionais que dão a sua vida para salvar as vidas alheias do dia para a noite? Não. É o fim da picada, é uma barbaridade, não tem explicação, não tem justificativa. Então, há um fórum parlamentar lá na Assembleia Legislativa, eu sou parte, tenho defendido com ênfase esse tema, é liderado pelo deputado Vicente Caropreso, pelo deputado Vicente Cadourinho, Matheus Cadourinho e Vicente Caropreso e a nossa ideia é mobilizar o Senado para alertar o Senado. Ei, calma aí, a lei é boa, mas tem duas emendas aí que não funcionam porque tem o Estado que é Santa Catarina que tem um modelo que é top e que funciona e funciona bem. A gente tem que dar mais e mais condição de trabalho para esses bravos profissionais e para essas importantes corporações. Enfim, a gente está nessa luta agora para que o Senado barre aquilo que, infelizmente, a Câmara dos Deputados aprovou e eu tenho convicção que a maioria dos deputados, como eu disse, votaram numa lei achando que era boa, mas alguém botou duas emendinhas sacanas ali e que na prática impedem um trabalho super relevante e que não faz sentido nenhum deixar de ter continuidade. Não podemos deixar os bombeiros voluntários morrerem. Eles que socorrem a todos nós, agora eles pedem o nosso socorro e a gente está aí para socorrer. Muito bem. Agora são 11 horas mais 57 minutos. Estamos ao vivo também pela nossa fanpage da Rádio Educadora, a fanpage mais acessada do Alto Vale. São mais de 125 mil seguidores que nos acompanham diariamente as principais notícias da nossa região. Deputado, eu sei que as próximas horas agora o senhor estará em Rio do Sul, falando um pouco mais sobre essa defesa da Universidade Comunitária. Eu quero agradecer a sua presença aqui, deixo agora os microfones abertos, são mais de 32 municípios, nossa internet aí levando muita informação. Deixo espaço para as suas considerações, obrigado pela sua presença mais uma vez e quando estiver em Itaia ou região, por favor, sinta-se em casa na Educadora. Combinadíssimo, que Deus nos permita através de muito trabalho poder sempre trazer boas novas aqui para a gente amiga de todo Alto Vale, para Itaia, para toda a região. Agradecer a Valkyria que tem nos ajudado nesse trabalho percorrendo Alto Vale junto conosco e um abraço para toda a gente amiga do Alto Vale desejando uma ótima e abençoada sexta-feira. Muito bem. Esse são o deputado estadual Napoleão Bernardes ao vivo aqui nos microfones da Educadora. Essa entrevista está lá na nossa fanpage também. À tarde estará também no nosso site, portal de notícias mais acessado Alto Vale, mais de 56 mil acessos diários no portal educadora.com. E aí E aí